Olá, mais uma dica aí do canal, dicas e conceitos e mensagens, minha dica de hoje vamos falar sobre essa peça, pedi a cama para essa próxima mais, mais próximo possível, tá ó, bem, então tá aqui, isso aqui é uma, eu chamo de rotor, outro chama de bola, né, mas eu conheço ela mais como rotor, eu creio que dá para perceber que ela tem uma base, como se fosse de alumínio aqui, em volta, né, dá para perceber aí, outra aqui, e tem uns riscos também, ó, certo, é, essa peça dá defeito, gente, dá, certo, ela dá defeito, essa, essa aqui, ela dá defeito, então ela, ela, dentro dela aqui, ela tem como se fosse um fio, né, ela tem um produto aqui, que, vamos dizer assim, se eu fosse explicar, talvez eu não vou saber explicar, mas eu quero deixar claro que isso aqui dá defeito, né, ele dá defeito, né, dá defeito tanto naqueles grandes, de motor mesmo, de que os motor maiores, né, tem como testar isso aqui, tem, né, tem uma peça chamada Tatuzinho, que você coloca lá em cima, você vai testar ela com uma lama, pode ser até aquelas lama de serrar, né, tem as lama aí que você pode usar ela para testar, você tem como testar lá, você vai aparecer vídeo aí no canal, mostrando, mas só que não vai mostrar testando esses pequenos, né, vão mostrar talvez testando grande, testando aqueles induzidos de furadeira, de lixado, de esmeriladeira, entendeu, mas de ventilador eu nunca vi, certo, eu ainda vou ainda dar uma pesquisada ainda sobre isso aqui, né, e vou ver como testar ela direitinho, se tem como ou não, certo, mas dizendo que isso aqui ela dá defeito, eu tenho visto as pessoas pegarem e bobina o ventilador, né, aqui tem que ficar justinho, como dá para ver aí, ó, não dá nem para ver brecha, tem que ficar bem justinho aqui dentro, né, que senão ele queima também, às vezes você faz a bobina e coloca o rotor menor aqui dentro, né, ele vai ficar afogado, ele não pode ficar afogado, ele tem que ficar, aqui só cabe um papelzinho aqui, olha lá essa cabeça, certo, é muito justo ele entra aqui, então não pode ser, ele não pode entrar afogado, se ele entrar afogado, afogadão, pode ter certeza também que queima, aí o que é que acontece, você rebobina o estator, né, fica bonitinho, originalzinho, direitinho de fábrica, vamos dizer assim, e aí você, de repente, não dura um dia, uma semana, queima, e você fica naquela preocupação, qual foi porque queimou, às vezes você também troca eixo, você troca bucha, mas tem uma coisa que eu ainda não encontrei no mercado para vender, que é esse rotor aqui, certo, aqui na minha cidade não tem, né, eu ainda não encontrei, eu encontro o eixo, eu encontro as buchas, mas o rotor aqui, essa bola, eu não encontro, então ela dá defeito, Raimundo, é difícil dar defeito, é difícil, mas na hora ela dá defeito, certo, na hora vai dar defeito, e a gente vai quebrar a cabeça, achando que o problema pode estar na bobina que você rebobinou, né, e aí você bobina de novo, entrega para o cliente, e aí pouco dia, retorno novamente, porque queimou, outro detalhe também, essas peças aqui, que é o estator, que eu chamo de estator, ela é construída por chapa, se eu não estiver enganado, não tenho certeza 100%, mas posso ter uma chapa silícia, se eu não estiver enganado, né, então ela é composta com um monte de chapazinha, feitinha, bem tranquila, né, e você acha que aqui não tem nenhum produto, mas tem, você pode esperar que ela brilhe um pouquinho quando está nova, né, um motor grande, né, aqueles motores de gerar energia, ou que tem usina, né, o estator dela é feito também como se fosse um estator do ventilador, a mesma coisa, só que elas são chapas divididas, cortadas, aqui é chapa dividida, mas uma só, você consegue dar toda a volta, né, mas já nas usinas, esse estator aqui, ele é grandão, cabe 10 pessoas dentro, fazendo o chapeamento dela, né, e esse chapeamento dela aqui, o que acontece, o chapeamento dela aqui, ele tem, ele tem uma, como é que chama, é, é, essa chapa aqui, ela não pode oxidar, se ela gerar uma oxidação, se ela gerar uma oxidação nela aqui, dentro, eles não rebobinam, ou seja, eles não vão chapear, né, eu já vi isso uma vez acontecer, que veio uma chapa dessas aqui, para rebobinar o estator grande, né, de marca de gerar energia, e elas vieram oxidada, quando a gente começou a fazer o chapeamento, a gente percebeu que ela estava oxidada, e a gente teve que parar o serviço, porque ela ia dar defeito na, né, na máquina, né, então, eu creio que não é diferente, né, desse desventilador, né, desses motores maiores, também não é diferente, então, existe também, esse detalhe também, que eu, eu, eu creio que esse aqui também dá, ele pode dar defeito, nessa chapa aqui, né, ela pode, então, tá aí a dica, né, às vezes você faz toda a troca, e você fica se perguntando por quê, né, por que que não deu certo, às vezes são esses detalhes, esse rotor dá problema, é difícil, é, mas dá, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado, se rebobinou o motor uma vez, queimou, rebobinou de novo, queimou, fica atento a isso, então, tá aí, fica a dica, né, de hoje, falando sobre, rotor, ou bola, ou induzida, eu conheço como rotor, e até,